Usei uma bucha para pintar o símbolo do Supernatural Olá pessoal, eu sou Marcelo Inchester e vou falar sobre pintura com bucha, ou seja, agulha roundshade Você que não conhece, não trabalha com agulha roundshade, eu vou te explicar agora o porquê de usar esse tipo de agulha em alguns processos de pintura da tatuagem Geralmente, tatuagem, estilo Maori, eu gosto de utilizar as buchas, por quê? Elas são parecidas com as agulhas de traço, porém o seu filamento de agulhas é afastado e não junto com agulha de traço Elas são soldadas mais afastadas uma da outra E aí quando você coloca no batoque, a quantidade de pigmento que fica retido entre as agulhas é muito maior Então ele é muito mais interessante para você pintar Uma pintura tribal, um trabalho de Maori, que geralmente tem espaços estreitos Onde uma magno, ela não vai ter assim, te proporcionar uma facilidade de pintura Você vai ter que ter muito mais jeito para pintar com uma agulha magno E já a agulha, a bucha, já é muito mais interessante para você fazer esse tipo de trabalho E eu pintei este símbolo do Supernatural com a bucha 9 Ou seja, a agulha 9 RS Quando você vê o RS, lembre, round shader E quais tipos de aplicações você pode usar para as buchas, as famosas buchinhas? Então, eu uso para essas pinturas, onde o acabamento é bem estreito, então a magno dificulta E se você for usar uma agulha de traço, ela não vai te dar um preenchimento legal Você vai pintar e vai ficar vários pedaços falhados Várias partes desse tribal ou desse acabamento onde tem um estreito para você pintar Ele não vai ficar bem preenchido A bucha preenche com facilidade Quando você começa a pintar com a bucha, ela injeta uma quantidade de tinta muito grande na pele Porque quando a bucha, ela entra, ou seja, a quantidade de pigmento que está retido ali É muito grande, que vai ser embutido ali na sua pele, na sua derne Então, na hora de você pintar com a bucha, eu vou te dar uma dica Use uma inclinação na agulha A mesma inclinação que eu falei para você pintar com a magno Assim, a gente usa para sombrear Ângulo de 90 graus Deixa eu pegar aqui a minha máquina Peguei aqui a minha Electra Pop Da Electric Ink, óbvio Ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto Eu uso para sombrear Se você der uma inclinada, você usa para poder pintar sólido Então a bucha é a mesma coisa Quando você colocar a bucha, jogando de trás para frente Você vai injetar uma quantidade de tinta muito grande Esse naipe aqui, ó Eu utilizei uma bucha Nesse naipe de espada E a cobertura é muito boa Eu tenho a sensação, às vezes Que a pintura com a bucha, ela fica, às vezes, mais sólida do que com a magno Então com a magno, você tem até que ter um cuidado maior na hora de pintar Não é a mesma coisa com a bucha A bucha, você começa a pintar, você sente rápido a cobertura E, além de usar a bucha na pintura Eu uso também para fazer alguns tipos de boldline Tem trabalhos que você quer dar uma diferenciada Você quer colocar uma linha mais espessa Para diferir de uma linha mais fina Para dar a sensação de distância Ou seja, um boneco está mais perto A mão dele está mais afastada E aí você quer dar essa sensação de perspectiva de um trabalho Esse tipo de agulha é perfeito para isso Depois eu vou explicar um pouco mais Sobre perspectiva, ponto de fuga Vou dar algumas dicas bem legais, referentes a isso Como eu estou falando de bucha, eu não quero perder o foco Então as buchas eu utilizo para pintura sólida E utilizo também para fazer alguns traços de boldline Agora, se você quiser sombrear com a bucha, também dá É aquele mesmo esquema Angulos de 90 graus A bucha, basicamente, foi criada para isso Para sombrear Por isso que o nome dela é Round Shader Shader, em inglês, é sombra Então, foco nisso Pintura com extremidades curtas Onde a magno, você vai ter dificuldade de pintar E fazer um traçado um pouco mais grosso, um boldline Então fico por aqui nessa dica Você que curtiu o vídeo Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal Um grande abraço, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau